E a gente começa o Dia das Crianças já com foco aqui no Maluquinho e o Cerebelo gostou, né? Então eu queria mostrar pra vocês, pra gente comemorar esse Dia das Crianças juntos. E ó, a gente comemora com série nova de animação, o série do Menino Maluquinho, esse personagem que a gente gosta há tanto tempo. Hoje também a gente vai falar sobre literatura, como os livros pra crianças e adolescentes falam sobre representatividade. Hoje, convidado especial no estúdio Roberto Sadoves, que sabe tudo sobre cultura pop, sobre cinema e vai falar sobre Pantera Negra. E claro, as notícias do dia e muito mais. Roda a vinheta. Eu falei, né, sobre o Menino Maluquinho, que é um personagem que a gente tem aqui na nossa cabeça há muito tempo. E aí, pra começar o Pop Versus de hoje, eu queria lembrar outro personagem que a gente também tem muito carinho e lembra desde sempre, que é o Draco Malfoy, que é o personagem do Harry Potter. O ator que interpreta o Draco Malfoy, ele é o Tom Felton, ele era uma criança, um adolescente, com todo o elenco, claro, dessa franquia, que fez muito sucesso e marcou a vida de muita gente. Então, essa biografia vai ter o nome Além da Magia, o Encanto e o Caos de Crescer como um Bruxo. Vai ser lançada amanhã, no Reino Unido, e mundialmente, no dia 18 de outubro. Nesse livro, ele fala, então, sobre as aventuras nas gravações dos filmes ali de Harry Potter, mas fala também sobre saúde mental. Ele chegou a sofrer, na verdade, uma intervenção, chegou aí pra reabilitação. E a Emma Watson, que é a Hermione Granger, né, Hermione, muita gente fala o nome dela de maneiras diferentes, ela, inclusive, incentivou o Tom Felton a fazer esse livro. Ela disse que ele precisava, sim, contar também as partes que, abre aspas, não eram fofas nessa história. E aí, sobre essas revelações que ele faz no livro, ele disse, numa entrevista ao The Independent, E aí a gente pensa, né, o Tom Felton falando abertamente sobre saúde mental, ele não é o primeiro artista a fazer isso. Na verdade, a gente até reuniu aqui outros artistas que já também falaram abertamente sobre saúde mental pra colocar aqui no nosso telão, começando com o Shaw Mendes. O Shaw Mendes, ele é um cantor, também já falou sobre isso, cancelou a turnê dele em 2022 por saúde mental. A Selena Gomes fala abertamente sobre depressão, inclusive, em novembro, chega na Apple TV+, o documentário dela, o My Mind and Me. Esse aqui é o The Rock, o Dwayne Johnson, o Adão Negro, né, que tá chegando aí como novo super-herói da DC. Ele revelou também esse ano que ele sofreu de depressão na juventude. E aí o Tom Felton aqui, que é o Draco Malfoy, a Lady Gaga criou a fundação Born This Way, Foundation, pra apoiar pessoas com transtornos de saúde mental, ela que tem depressão desde os 19 anos de idade. O Whindersson Nunes também teve depressão em 2019, falou abertamente sobre isso. Então, é importante a gente falar sobre isso e mais ainda, conversar com você aí, que enfim, de repente tá precisando de ajuda ou conhece alguém que precise de ajuda. Tem o DISC-188, que é o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que promove apoio emocional e prevenção do suicídio, atendimentos gratuitos a qualquer pessoa. Esse centro garante sigilo total e atende 24 horas por dia nos 7 dias da semana. Vamos falar agora sobre um filme que nem chegou e todo mundo já ama, por causa dos trailers. Tem dois trailers até agora oficiais ali, né, de Pantera Negra, o filme que chega em novembro. Falta menos de um mês e a gente tá muito ansioso por causa desse filme. E aí, pra controlar a nossa ansiedade, pra gente poder desabafar, falar sobre esse filme, né, dividir um pouco isso, a gente recebe aqui agora o Roberto Sadovski, que é crítico de cinema. Sadovski. Oi, Mari. O hype é real? A gente espera que sim, né? A coisa que a gente mais espera quando vê um trailer bacana é que o filme corresponda. Então, dedos cruzados, tem gente de talento envolvida, mas ainda é um grande mistério ali. E o grande mistério é, na verdade, quem vai assumir ali a posição do Pantera Negra, porque a gente lembra que, infelizmente, o Chadwick Boseman, que é o ator que interpretava o Pantera Negra, ele morreu em 2020 por causa de um câncer. E aí, ele, claro, não tá nesse projeto, e aí muita coisa foi falada ao longo desses anos de como eles continuariam a história do Pantera Negra. No último trailer, que foi o trailer lançado agora há pouco, faz, enfim, sei lá, uma semana mais ou menos, tem ali uma cena muito rápida no fim desse trailer. Sim. Que dá a entender que o Pantera Negra agora é a Pantera Negra. Sim. Será? Nos quadrinhos isso já aconteceu, né? A gente já teve uma Pantera Negra, porque Pantera Negra é um título, né? Não era o rei T'Challa, é um título. É muito difícil quando você perde um ator tão conectado ao personagem, né? Então, acho que eles tiveram lá uma boa ideia, ou melhor, a ideia que podia ter, né? O rei T'Challa tá morto também no filme, a gente vê isso nos trailers, tem um funeral, tem uma celebração. O que tá me deixando curioso é saber como eles vão desenrolar essa história e como eles vão escolher um novo Pantera Negra, no caso, talvez uma nova Pantera Negra, e como os novos personagens vão ser apresentados nesse filme. Que a gente tem Namor nesse filme e a gente tem a Ribé Williams, que é uma personagem chamada Coração de Ferro nos quadrinhos. Que é uma menina que é gênio e que constrói também uma armadura igual ao do Homem de Ferro. Vamos ver como isso tudo se mistura ali. Eu tô muito ansiosa, eu tô muito ansiosa. Inclusive, eu queria até dizer pra nossa produção aqui que a gente amou esse telão, esse telão tamarão vilhoso. Vamos aqui pra essa câmera, pra aquela câmera. Olha que telão sensacional. E aí, a gente tá falando de um filme que, enfim, tem três Oscars. O primeiro, né? O filme que realmente foi um hype gigantesco. Você falou sobre como o Pantera Negra, o T'Challa, ele vai sim também ser homenageado, mas o próprio Chadwick Boseman acaba sendo homenageado também nesse filme, né? Eu acho que todo filme é uma homenagem à memória dele. A Marvel, obviamente, não ia cancelar o projeto, até por respeito a ele também. Ele não ia querer que cancelasse o projeto. E a coisa andou, né? Mudaram o título do filme. Então, é Wakanda para sempre, né? O Pantera Negra tá lá pequenininho no nome. O Ryan Coogler, ele teve que reescrever o roteiro, que tava pronto o roteiro de Pantera Negra 2. Eles tiveram que refazer tudo e ver de que forma eles podem continuar essa história sem que pareça algo barato, sabe? Pra se aproveitar do nome ou da marca. E ser, de fato, uma celebração do legado do personagem e do Chadwick Boseman. Sadovski, sempre que a gente fala sobre filmes de super-herói aqui, eu tento controlar a minha emoção e também pensar fora da minha bolha. Porque eu sei que muita gente, às vezes, não conhece muito ou não acompanha muito. Você acha que Pantera Negra é um filme que conseguiu furar essa bolha da galera heavy user ali de super-herói? Pessoas que talvez nunca tinham interesse em chegar no cinema pra assistir um filme sobre algum herói, e de repente foram lá, se surpreenderam, e será que o segundo filme também vai conseguir furar essa bolha? Porque é um filme que representa muita coisa, né? Sim. A melhor coisa da Marvel também é a pior coisa da Marvel. A Marvel no cinema conseguiu reproduzir esse clima dos quadrinhos de ter um universo conectado, que é muito difícil de fazer. Então, no cinema, isso nunca foi feito antes. E isso é legal a gente acompanhar, mas, por outro lado, se torna uma coisa muito hermética, né? Se você entra no meio do caminho, você fica meio boiando com o que está acontecendo. O bacana de Pantera Negra é que eles conseguiram fazer com que o filme se tornasse um fenômeno cultural, né? Foi uma celebração da cultura negra, foi feito com muito cuidado o figurino, a direção de arte, a escolha do elenco, a escolha do modo como eles falam. Então, teve muita coisa e gente que não ia ao cinema há muitos anos quis se enxergar na tela, se ver representado na tela, e eu acho que reproduzir um fenômeno é muito difícil. E talvez o objetivo de Wakanda para sempre não seja nem esse, seja, de fato, continuar uma história. Eu não acredito que tenha o mesmo impacto que o primeiro filme teve, mas eu acho que vai ser algo que a gente pode apreciar da mesma forma. E para a galera heavy user, o que esperar desses personagens novos, Namor e a Coração de Ferro? Eu acho que a Marvel tem sido muito feliz em traduzir os personagens dos quadrinhos para o cinema. Tem uma espécie de fã mais radical que se não for idêntico ao GB, ele não gosta. E para esses fãs eu falo, lê o GB então, não precisa ir para o cinema, o GB está lá, ninguém mudou. Mas a gente precisa adaptar porque a esmagadora maioria das pessoas que vai ao cinema nunca abriu um GB na vida. É legal a gente ver essa adaptação, que é uma adaptação, tudo é adaptado. Nenhum personagem da Marvel no cinema ou nenhum personagem de quadrinhos no cinema é igual aos quadrinhos, nenhum deles. Nem Homem-Aranha, nem X-Men, nem Hulk, nada, são todos diferentes. E eu acho que essa diferença, em teoria para mim, que sou leitor de quadrinhos há muito tempo, torna tudo mais interessante, porque eu acho que é uma releitura de uma ideia que a gente já tem. Às vezes acertam, às vezes não. É, veremos, veremos. Às vezes acertam muito, às vezes é eterno. Você está otimista ou você está como? Eu estou sempre otimista. O filme de super-herói deixou de ser uma novidade, deixou de ser especial. Então eu lembro, quando tudo era mato ainda, que eu acompanhei o lançamento do primeiro X-Men, do primeiro Homem-Aranha, era uma novidade. Super-herói no cinema era tipo, nossa, a gente só tinha Batman. E o último foi Batman e Robin, meu Deus. Então era uma coisa muito nova a gente ver aqueles personagens que a gente gostava tanto nos gibis, de repente virar a espinha dorsal da cultura pop hoje. Então, como deixou de ser especial, eu tento conter um pouco o meu entusiasmo. É claro, né? Quando a luz apaga tudo no cinema, eu fico... Aí o coração, aí a gente emociona, não tem jeito. Aí não tem jeito. Sadovski, vou aproveitar que você está aqui, porque eu adoro conversar com Sadovski, gente, Sadovski sabe tudo. E aí a gente vai agora mudar de assunto. Opa, vambora. Na verdade é mudar de assunto mais ou menos. Por quê? Eu falei, né, que Pantera Negra teve dois trailers, que eles chamam de teaser trailer e depois o trailer mesmo. Sim. E aí eu queria conversar um pouquinho justamente sobre os trailers. É recente essa tendência do teaser trailer, depois o trailer? Não, não, isso faz tempo já. Eu lembro que Star Wars teve um teaser que era bizarríssimo. Era só uma narração, algumas cenas muito cruas e o letreiro vindo de trás e aquele voiceover, essa história de um menino, uma menina e de um universo. Um filme que está há um bilhão de anos sendo preparado. Sempre teve esse oba-oba da gente fazer uma pista e o filme. É muito mais comum para um cinema mais pop, de entretenimento. E isso meio que explodiu muito nos últimos anos. E esse negócio do narrador, assim? Essa coisa que era muito presente ali nos anos 80, nos anos 90. E aí depois, com o tempo, veio essa ideia do som impactante, da trilha emocionante e tal. O narrador ficou mesmo, né? São ciclos, né? O que acontece? Ó, a gente está com a imagem do Duro de Matar com o narrador. A gente tem um sobe-sol. Mas esse trailer aí é bem naquela pegada do narrador mesmo, porque, enfim, a gente está falando de anos 80, né? Duro de Matar, de fato, é um clássico die-hard. É um filme que, enfim, a gente vê, inclusive, em várias séries de comédia. Friends faz referência, Brooklyn Nine-Nine faz referência. É um filme que se mantém, né? É um filme que mudou os filmes de ação, né? Ele mudou totalmente o jeito de fazer filmes de ação em 88. E tem uma galerinha aqui no meu ponto dizendo que você também tem um exemplo de um trailer muito legal, que é o do The Comedian, não é isso? É Comedian, um documentário do Jerry Seinfeld sobre comediantes. Que o trailer é uma narração, né? Tem um narrador clássico falando a narração usando todos os clichês, né? Num mundo em que não sei o quê, todo mundo... Não é esse tipo de filme. Ele fala, então, um homem... Não, 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 também não é esse tipo de filme. E ele começa a se empolgar e ele fizer essa zoeira toda em cima da figura do narrador. Sendo que em 2002, quando saiu Comedian, a figura do narrador já estava sendo deixada de lado. Maravilhoso. A gente tem um pouquinho pra ouvir aí? Um homem. Não. Quando a sua vida não é mais sua própria. O que isso significa? Quando tudo que você sabe é errado. Isso é errado. Se a gente pegar o top 10 de trailers mais vistos no YouTube nas primeiras 24 horas, seis são da Marvel, sete da Disney. Significa que a fórmula funciona. Significa que existe uma massificação muito grande dessa fórmula. O que acontecia antigamente? Você ia pro cinema, você via um trailer, certo? Ficava empolgado. A narração existia pra te lembrar qual era a história. Com a internet, você vê esse trailer agora o tempo todo em casa e você não precisa mais da narração. Então, eu acho que esses filmes mais midiáticos, né? Que falam pra um público maior que já tá construído, eles rodam mais. Sadovski, obrigada. Agradeço muito. Eu adorei a nossa conversa. Depois você me conta se você curtiu o Pantera Negra, tá? Conto. Daqui a pouco a gente vê. Fechado. E aí, gente, agora eu, enfim, preciso chamar um vídeo que eu não sei exatamente o que é. Estão fazendo suspense. E é isso. Vamos ver. E agora, você que está me ouvindo, mande na hashtag PopVersoCNN, qual o seu trailer de cinema favorito? Qual é o trailer de cinema favorito? Qual que é o seu trailer de cinema favorito? O primeiro Batman, do Tim Burton. Nossa, que ano foi? O trailer que saiu no finalzinho de 88 e o filme de 89. Eu estava nascendo em 89. Eu não vou comentar. Eu vou ser mais recente, então? Eu vou ser mais recente e vou citar o trailer de Homem-Aranha, porque eu acho que o Homem-Aranha é o último. Foi um hype muito grande e eu realmente fiquei emocionada. O de Pantera Negra também entra nessa lista. E é isso, Sadovski. Eu não vou mais perguntar nada, tá? Senão a gente vai ficar aqui horas falando. Tá bom, eu vou saindo de mansinho. Tá bom? Por favor, Sadovski, me ajuda. Tchau, hein, gente? Tchau. Valeu, vou levantar e vou sair. Tchau. Dia das Crianças. E por que não dá de presente para as crianças um livro? Em 2021, a gente produziu aqui no Brasil pouco mais de 26 milhões de livros infantis. Será que esses livros abordam vários temas? De que maneira? Por exemplo, representatividade. Como esses livros, como essas histórias incluem a representatividade? Para falar sobre isso, é a hora, então, da nossa parceria com o CNN No Plural. Rafa Câmara está aqui. Rafa, a gente sempre fala sobre representatividade e sobre diversidade. Nesse Dia das Crianças, é importante também falar sobre isso, porque talvez muitas pessoas ainda achem que esse tema é muito distante das crianças. Será que as crianças precisam saber sobre isso? Sim, precisam. E como a literatura ajuda nisso? Olha, Mari, tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo certinho. Olha, eu acho que a literatura tem um papel fundamental. Eu acho que livros infantos juvenis, né? Que carregam a bandeira da diversidade de uma maneira geral, ela tem duas grandes missões, na minha opinião. Acho que a primeira missão é mostrar para esse jovem leitor um universo completamente diferente do que ele vê no dia a dia dele. Então ele vai tomar, pela primeira vez, talvez, a ideia de que existem pessoas diferentes, etnias diferentes, combinações de famílias diferentes. E aí eu acho que a outra grande missão desses livros, que eu acho fascinante, é tentar mostrar isso de uma maneira simples e normalizar. Porque aí esse jovem vai ser menos homofóbico, menos transfóbico, vai provocar menos bullying no colégio. E é isso, através da educação. Parece clichê, mas é isso, né? É, e não só isso, né, Rafa? Também fazer as pessoas, as crianças se identificarem. Talvez aquilo ali seja o primeiro contato, né? A gente fala tanto de representatividade na tela, no cinema, na TV, né? O livro, talvez, na infância, seja esse primeiro contato. E eu acho também, Mari, que para as crianças, os jovens, que estejam enquadrados no que a sociedade queira, que não passam por esse tipo de problema, também é muito importante, né? Porque aí sim ele vai conseguir ter respeitar o diferente sem tratar como menor e sem marginalizar aquela pessoa. Rafa, dicas? Dicas? De livros? Tem o que ler. Por favor. A gente fez uma coletânea aqui, eu até pedi ajuda. Até porque são muitas histórias, né? Exatamente. Eu tive a ajuda da educadora Júlia Souto Araújo, tá? Que ela é sócio-fundadora da Livraria Miúda, que é uma livraria especializada no tema. Então eu vou começar falando aqui para a gente do amor de cabelo. Então o amor de cabelo é uma história que conta o amor ao cabelo crespo. Que capa linda. Imagina a importância disso, né? Demais. Eu lembro de um vídeo que viralizou muito agora, da Pequena Sereia, né? Pequena Sereia Negra. Aquele vídeo das crianças olhando fascinadas, sabe? Estou me vendo representado. Acho que é um pouco isso aqui, né? Maravilhoso, maravilhoso. Vamos lá. Segunda dica. Meu corpo pode falar sobre a importância de se amar do jeito que se é. Olha que capa linda. Maravilhoso, né? E só pela capa, às vezes a criança, o adolescente, enfim, bate o olho ali e fala eu quero esse livro. Eu não sabia que eu podia gostar do meu corpo, né? Exatamente. Tem outra dica também que é Nosso Corpo é Demais, que segue um pouco essa linha, mas ela fala da importância não só da gente se amar, mas de respeitar os corpos diferentes. Demais. A capa também diz tudo, né? Esse, na verdade, assim, é um dos que eu mais gosto, que é minhas duas avós, né? Que mostra toda essa configuração familiar diferente que a gente precisa, né? É normalizar duas avós como casal. Isso é importante até para os pais, né? Que muitas vezes não tem, enfim, levantam aquele muro para conversar com as crianças sobre esses assuntos, né? Isso pode ser uma porta de entrada. Eu acho que, na verdade, quando os pais entram numa livraria como essa, eles devem ser a maior barreira, de uma maneira geral, né? É. Para fechar, Mari, luz dos meus olhos, que fala a relação de uma menina com um pai que tem deficiência visual. Ah, sério? Sério mesmo? Gente, meu pai tinha deficiência visual, vocês fizeram isso mesmo? Que esse livro eu vou ter que ir atrás dele correndo? Nossa, demais, demais. Me identifiquei super com esse livro, eu quero muito, muito ler. Rafa, obrigada, viu? Eu te agradeço mais uma vez. Que demais, que demais. E é isso, gente. Feliz Dia das Crianças com dicas de livro. Então, ó, de repente pode ser um presente legal, né? Vai ser um presente legal. Vamos falar agora sobre a série de animação que chegou hoje na Netflix. A série sobre o Menino Maluquinho, esse personagem que a gente gosta tanto. Eu dei uma olhadinha ali no primeiro episódio e eu gostei muito. É uma animação muito legal. É uma animação que tem uma estética ali, enfim, bem atual. Eu achei muito interessante, então vale super a pena assistir. E a história do Menino Maluquinho. Ok, Menino Maluquinho, a gente conhece. Mas e o cara por trás do Menino Maluquinho, Ziraldo? 70 anos de carreira, um dos maiores escritores cartunistas aqui do país. Vai fazer 90 anos daqui a 12 dias. E, claro, merece homenagem. Merece ter a história dele contada aqui no Popverso. Vamos ver. Camiseta amarela, blazer azul e uma panela na cabeça. Eu nem preciso continuar pra você já saber que o personagem em questão é o Menino Maluquinho. Criado em 1980, essa provavelmente é a obra mais popular de Ziraldo e acabou marcando gerações. Tô aqui pra provar isso. Mas nem só de maluquices vive o autor infantil. Então, ó, vamos voltar um pouquinho. Lá nos anos 60, Ziraldo lançou a primeira revista em quadrinhos brasileira, colorida, de um só autor, intitulada Pererê. A publicação durou até 1964, quando o regime militar acabou banindo todas as revistas das bancas. Seis anos depois, o cartunista, que fazia parte do Pasquim, um tabloide de humor e de oposição à ditadura, foi preso junto de toda a redação do jornal. Isso porque o Pasquim tinha publicado uma sátira do célebre quadro de Dom Pedro às Margens do Rio Ipiranga. Depois desse episódio, no início dos anos 70, Ziraldo recebeu um convite pra criar um livro infantil, que deveria ser feito em três dias, mas ele acabou fazendo em apenas dois. E foi assim que surgiu Flix, um dos marcos da literatura infantil no país. A obra mostra a cor Flix, de um tom terroso bege, que se sente excluída por não ser tão forte quanto o vermelho, por não ter a imensidão do amarelo e nem a paz do azul. Essa obra foi a primeira aventura do Ziraldo no mundo infantil. E aí veio outro grande sucesso do autor, o Menino Maluquinho. Que seria lançado mais de dez anos depois, em 1980. E até hoje é um grande sucesso de vendas. Aqui no Brasil, o Menino Maluquinho já ganhou duas versões live action, em 1995 e 1997. Uma série em 2005, um desenho animado em 2014, e agora vai ganhar outro desenho animado, só que na Netflix. A primeira produção de animação brasileira no streaming. A obra ficou tão popular que até originou um spin-off literário e audiovisual. Uma Professora Muito Maluquinha foi publicada em 1995 e virou o filme em 2011, com a Paola Oliveira no papel principal. E se isso ainda não te convenceu, fica aqui com esse dado. Os livros do Ziraldo foram publicados em mais de dez países e venderam mais de quatro milhões de cópias. E aí, a gente esqueceu alguma obra que marcou sua infância? Qual sua obra favorita do autor? Conta pra gente na hashtag PopVersoCNN. Eu amei os meninos com a panela na cabeça, eu amo essa equipe, gente, essa equipe maravilhosa. Mas, ó, agora que você já descobriu quem é o Ziraldo, vamos descobrir o que mais ele fez, né? Porque o Menino Maluquinho, de fato, é provavelmente a obra mais famosa do Ziraldo de 1980. Foi por causa do Menino Maluquinho, inclusive, que ele ganhou o prêmio Jabuti. Então, sim, merece estar no nosso telão aqui. Mas ele fez muito mais. Por exemplo, vamos pra próxima dica aqui do que o Ziraldo já fez pra nossa literatura. O Planeta Lilás, que foi um livro lançado em 79, conta a história de um bichinho tão pequeno que não dava pra ver nem com lente de aumento. E ele queria conhecer algo mais do que o Planeta Lilás, um planeta monótono e tal. Então, essa história aqui é de 1979, também vale como dica. Mais dica, vamos ver. Os Meninos dos Planetas. Na verdade, a gente tá falando de uma série de livros que contam, então, as aventuras dos meninos que habitam os planetas do Sistema Solar. E é isso, Ziraldo, maravilhoso. 90 anos em breve, parabéns, Ziraldo. 70 anos de carreira, importantíssimo pra nossa história. Animação, primeira animação brasileira da Netflix, Menino Maluquinho. Chegou hoje pra comemorar o Dia das Crianças aí. Vale super a pena assistir. E é isso, gente. Feliz Dia das Crianças pra todo mundo. Amanhã a gente tá de volta. Beijo. Beijo. Beijo.